A Cintra vai trazer as informações sobre a manifestação em homenagem à estudante Emanuele. Onde foi? Vamos lá, tá em Cintra, quero ver. Nesta sexta-feira haverá uma passeata de ciclistas nos autos da Avenida Afonso Pena, aqui em Campo Grande, para homenagear a jovem Emanuele Aleixo Gorski, de 21 anos, que morreu após ser atropelada na última quarta-feira, durante um passeio com uma amiga na Avenida Mato Grosso. Essa passeata vai homenagear a jovem e os familiares dela também, e os ciclistas pretendem reivindicar medidas de segurança para dar suporte às pessoas que dependem do transporte, da bicicleta que utilizam como meio de transporte. Não são todas as ruas aqui de Campo Grande que oferecem a ciclofaixa, essas ciclovias, então nessa passeata também vai haver essa manifestação. Só para a gente relembrar o caso, a Emanuele foi atropelada por uma caminhonete, isso aconteceu na noite da quarta-feira, ela estava com essa amiga, inclusive minutos antes dela ser atropelada, ela chegou a postar um vídeo, um stories nas redes sociais, mostrando aquele momento, porque era a primeira vez que ela estava andando de bicicleta à noite aqui na cidade. Então o motorista que atropelou chegou a fazer o teste do bifômetro, que deu negativo, existe a informação de que a polícia de trânsito passou pelo local, mas não prestou socorro, tanto que a polícia estava investigando esse caso para saber exatamente o que aconteceu. A Emanuele chegou a ser socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência, mas por conta da gravidade dos ferimentos ela faleceu. Então a gente fica na expectativa para saber o que foi que aconteceu, o motorista vai prestar novo depoimento para explicar as circunstâncias, o que aconteceu naquele momento, porque ninguém sabe. E tem câmeras de imagens de segurança que mostram o momento que ele bate na Emanuele. Há imagens de câmeras de segurança mostrando o momento exato do acidente, mas a polícia segue investigando esse caso.